Com a sua presença, Deus oriza a vida em mim Eu sigo em suas mãos, confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver Dá um sorriso para o pessoal do Youtube Vamos lá procurando a música aí Com a sua presença, Deus oriza a vida em mim Eu sigo em suas mãos, confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolvo com a tua glória e poder Tua paz e estágio é real Tua paz e flor é meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolvo com a tua glória e poder Tua paz e estágio é real Tua paz e flor é meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolvo com a tua glória e poder Tua paz e flor é meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolvo com a tua glória e poder Tua paz e estágio é real Tua paz e flor é meu ser Tua paz e estágio é real Tua paz e pés me rendo, pois a tua glória quero ver Tua paz e flor é meu ser To Beatriz Tua paz e gasolina Tua paz e asforzão Tua paz e né